No princípio era o verbo e o verbo era Deus E a natureza já existia nos planos seus Desde a maior estrela, a mais singela flor Traçando leis, tudo ele fez por seu amor O amor é tudo, feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo na triste vida O amor é mais, também é paz O amor é vida A natureza já existia nos planos seus O amor supera o ódio Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê Amai-vos uns aos outros Conforme eu vos amei Andai na luz, disse Jesus, o rei dos reis O amor é tudo, feliz é quem ama Não há barreiras para conter sua chama O amor é bálsamo na triste vida O amor é mais, também é paz O amor é vida O amor é tudo, feliz é quem ama O amor é tudo, feliz é quem ama